E o jornalista Fernando Mitri comentou o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O Boris concorda comigo, mas eu acho que esse debate marca definitivamente essa campanha. Alguns sinais que você seguramente vai ver desenvolvidos ao longo da campanha já foram detectados hoje. Acho também muito interessante nesse debate um certo ensaio do que poderá ser o debate do segundo turno. Estava em jogo, provavelmente, quem iria para um eventual segundo turno. Exatamente. E segundo turno, por falar em segundo turno, foi muito importante também a noite de hoje, porque nós fechamos o debate do segundo turno. Ah, está confirmado já? Está confirmado o debate do segundo turno, dia 16, dia 5 é o dia da eleição. Dia 16 nós estaremos aqui com os dois finalistas, se houver segundo turno. Tudo indica que sim, quer dizer, no momento o segundo turno está aí, insinuado nas pesquisas.